Jô me quebrou, aí ó, Jô quebrando os outros. Jô me quebra geral. Essa aí, isso aqui é bonita, né? Você quer entrar pra família lá cagar o show? A Cacau, hein? Tchau! Fala assim, eles podem ter todo o chocolate do mundo, mas eles não tem um bombãozinho desse aqui. Papai, um bombãozinho desse aqui é diamante negro. Aqui é o diamante negro, rapaz. Cadê que é cachorro tomo diamante negro desse? Viada, viada. Se eu entrasse pra família, todo dia eu ia acordar assim, A Cacau, hein? Todo dia, todo dia era a mesma coisa. O despertador ia ser você, né? Chegava na fábrica, vocês só faziam assim, ó. Pessoal, o show! Olá, Cacau! Olha aí!